Porque falar em ampliação dos permissivos, em descriminalização, é também falar em boa assistência também. Nós queremos que as mulheres tenham liberdade e autonomia para fazer o seu aborto, mas que seja um aborto de qualidade, que as mulheres tenham acesso a tecnologias adequadas, a profissionais com habilidades para a realização do aborto. E, nesse sentido, nós temos um estudo recente, Lana, que mostra a ausência da temática na formação médica, e não apenas na formação médica, na formação de todas as profissões de saúde. Então, isso é um grande desafio. O aborto também, sobre o aborto, paira toda essa moralidade, que o faz um evento oculto, apesar de ser um evento absolutamente frequente nos prontos-socorros, e na atenção básica, e no cotidiano do serviço, de uma forma geral. Então, esse desafio está posto de uma revisão urgente da temática dentro da formação dos profissionais de saúde, e uma formação que, inclusive, plante uma ideia da responsabilidade dos profissionais, vis-à-vis a objeção de consciência que deve ser respeitada, mas que não deve ser imperativa sobre a necessidade de socorro e de amparo das mulheres. Então, são temas que estão postos para o futuro, para uma agenda de futuro, e, naturalmente, nós precisamos, temos aí um grande desafio nesse contexto, já partindo para uma perspectiva de análise política do Congresso Nacional, da prática da política como lugar que vai permitir, que vai possibilitar alguns avanços em relação à ampliação dos permissivos, nós precisamos de pensar nas próximas eleições e como vencer esse grande impasse que nós temos, que é essa concentração de recursos, de recursos nas mãos do campo conservador, do campo religioso e das alianças que ele faz para retroceder com tamanha força dentro da política. Precisamos, sim, de uma bancada comprometida com os direitos das mulheres, com a saúde das mulheres, com a legalização do aborto, dentro de uma perspectiva de serenidade, de um país que cuida de suas mulheres e que respeita. É essa que é uma condição real, como você disse, Lana, da vida das mulheres. Porque não é só o bom Congresso, mas o debate da sociedade que envolve uma prática democrática de tolerar e de respeitar a condição do outro. Você não precisa de preconizar para o seu grupo religioso o aborto, mas você tem o dever de aceitar que a diferença e a perspectiva do outro deve ser posta em relevância na hora que você confronta num processo de cuidado, e não transformar o serviço em lugar de violência, como nós temos visto e que você comenta tão fortemente. A questão da violência obstétrica que ocorre essencialmente nesse momento do aborto. Deixando as mulheres para o final da fila, fazendo denúncias das mulheres, fazendo pilhérias e desrespeitando a sua condição, que está em franco sofrimento naquele momento.